Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada pra vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora, meu nome é Ron Yvon, este é o canal CERTECH sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal vamos de unboxing né, visto que os correios estão demorando demais pra entregar as encomendas então os unboxings acabam demorando, mas chegou esse daqui, ele chegou mais rápido eu tenho encomendas de outubro e essa daqui foi enviada, se não me engano, agora em janeiro né eu vou colocar aí uns dias, mas demorou uns 50 dias pra chegar foi enviado lá pelo pessoal da Banggood, vamos ver do que se trata aqui o meu canivetezinho da hora né, agora sim eu vou poder fazer aí uns unboxings extremamente armado né já mostrei aí, unboxing dessa belezinha, extremamente amolado, vamos lá abrir aqui essa caixa abrir aqui ó e pessoal aqui está, eu acredito que o meu canal, um dos primeiros, se não o primeiro a mostrar esse produto aqui aqui no Brasil né, trata-se do Gimbal original para as SJCAMs da SJCAM, é o SJCAM Gimbal ele foi nos enviado lá pela Banggood e nós vamos abrir aqui lembrando pessoal que ele foi produzido né, para a SJ7STAR né em outros modelos eu não sei se ele funciona, ele é especificamente para SJCAM 64, se você tem outro modelo aí provavelmente não funciona né, ele foi produzido aqui para essa câmera aqui e eu já mostrei né, a unboxing e review dela aqui é uma excelente câmera, recomendo demais para quem quer uma uma action cam É uma das melhores que tem Certo? Vamos continuar abrindo aqui Vamos abrir aqui Aí sim é pessoal Aí sim Produto de primeira linha Bem parecido Com aquela maletinha Que veio com outro Estabilizador de imagem que eu já mostrei aqui pra vocês Que até o meu amigo Machado Júnior Mostrou aqui os detalhes Vem com essa maletinha Vem aqui um manual Manual que parece que está Em português Não Está em inglês O manual Está em inglês e chinês Está aqui Aqui o que é que tem Vamos ver o que é isso aqui Uma alça Para segurar aqui Você andar por ele aí afora Beleza Vamos abrir E vamos ver aqui O nosso Gible Aqui Ok Aqui está ele pessoal O case É muito da hora O case É muito da hora Vem um cabozinho aqui Um cabo micro USB Mini USB aliás Um cabo mini USB Aqui vem um outro cabo Um cabo micro USB Aqui nós temos Uma alçazinha de mão Alçazinha de mão Ok E aqui pessoal O gimbal Né Para assim dizer Muito bonito Um acabamento muito É um plástico Mas é um plástico Muito robusto Como vocês podem ver aí É um gimbal De três eixos Né Um Dois Três eixos Deixa eu chegar Com o case para cá E muito bacana Pessoal Muito bacana Vamos colocar aqui A câmera E já ligar ele aqui Deixa eu só ver aqui Como é que coloca Direitinho E já volta aí Pessoal Eu coloquei o gimbal Aqui em um tripé Que eu estou usando Porque para você fazer O primeiro balanceamento Desse gimbal Você precisa deixar ele Em pézinho Né Numa superfície plana Que ele fique em pé O mais recomendado É que você coloque ele Em um tripé Para que você consiga Fazer isso E para fazer O balanceamento É muito simples Né Você Você vai instalar Aqui Você vai colocar A câmera Vai apertar os parafusos Procure deixar ele De um jeito Que ele fique Do jeito que ele está aqui Extremamente balanceado Né Você vai regulando A câmera A tal ponto Que ele consiga Ficar bem Balanceado Assim Tá certo O que é que você vai fazer Aqui você tem Esses três botões Né Esse daqui É o botão O botão de modos Né E aqui é o botão Do obturador Agora ele está fazendo o processo Aí você tem que aguardar Até que a luz Até que a luz Essa luz Agora que ficou verde Né Não sei se está dando Para vocês verem Que ele ficou verde Mas a luz está verde Aqui Quando a luz Ficar totalmente verde Está Porque isso quer dizer Que o processo De calibração Foi feito Com sucesso Repetido Você vai ligar Aqui E depois Pressionar Esses dois botões Ao mesmo tempo Para que A configuração De Calibração Seja feita Tá bom É muito simples Aqui tem Alguns modos Né Deixa eu tirar ele daqui Para mostrar Para vocês Os modos Quando a gente Coloca esse cabo Aqui Está dando Para vocês Verem esse cabo Aqui Né Você vai ficar Sem poder usar O microfone Mas você vai poder Colocar o gimbal Colocar a câmera Para gravar E tirar foto Através desse botão E o vermelho Aqui do obturador Né Se você não quiser Não quiser usar Essa função Aqui Mas quiser usar O microfone Aí você retira Esse cabinho Coloca o cabo Do seu microfone Que existe Um microfone Específico Para essa câmera Né Você só não vai poder Controlar Por aqui Infelizmente Mas É muito simples Deixa eu desligar ele aqui Para a gente começar Do zero Esse botão Aqui é o botão Do canto O botão Do lado direito Você vai pressionar Por uns dois Uns dois segundos Até que ele liga Quando você pressionar Aqui Com esse cabo ligado Ele vai ligar O gimbal E vai ligar também A sua câmera Automaticamente Né Por isso que é bom O uso desse cabo Aqui Mostra aqui Para vocês verem Pressionar Pronto Ele fica verde E liga Liga o gimbal E liga a câmera Pronto O gimbal e a câmera Estão ligados Aqui o gimbal Já está Ligado Funcionando Né Aí tem esse modo Que se você For mexendo a mão Nesse movimento Ele A câmera vai acompanhando O movimento Que você fizer com a mão É muito interessante Você clica uma vez Né Ele já Não acompanha O movimento Ele deixa a câmera Estática Tá vendo E você nota Que o ledzinho Lá ficou Vermelho Se você clica Outra vez Ele A câmera vai seguindo O movimento Que você fizer Com o gimbal Né Ó Pra baixo Pra cima Se você clicar Duas vezes Ele 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 vira A câmera Pra você Aí você pode Fazer Você pode Se gravar Né Clicando duas vezes Ele retorna E Quando o led Está em verde Aqui Se você Isso aqui Aqui é o É o joystick Do seu Do seu gimbal Né Se você colocar Ele vai Movimentar Nessas direções Bem bacana Você dando Outro clique Aqui O led Ficando vermelho Ele vai Movimentar Nessa Direção O gimbal Né É muito Interessante Vale muito A pena Vale muito A pena Eu gosto Mais dessa Primeira função Aqui Que você Tem Um Controle Mais Eu Achei Um Controle Melhor Com Gimbal Desse Jeito Pra quem Gosta De SJCAM Né A compra Desse Acessório Aqui É Muito Muito Interessante Muito Interessante Vale Muito A pena Né E tem Também Umas Atualizações Que você Precisa Fazer Vou Postar Isso Em Um Vídeo É Em Um Próximo Vídeo Né Vocês Vão Ver Aí Pra que Fique Bem Melhor Né A SJCAM Lançou As As Atualizações Pra Câmera E As Atualizações Também Pra O Gimbal É Bom Que Você Faça Eu Vou Mostrar Isso Daí Em Vídeo Subsequente Mas Tá Aí Pessoal Eu Vou Mostrar Pra Vocês Aí A Câmera Desligou Porque Ela Tá Configurada Pra Desligar Em 3 Minutos Né Eu Vou Mostrar Pra Você Aí Alguns Vídeos Que Vale Todo Vale Cada Centavo Do Investimento Que Cara Fizer Porque Usando Esse Equipamento Aqui As Suas Gravações Nunca Mais Ficaram Tremidas Né A Imagem Vai Ficar Bem Fluida Bem Estabilizada Por Isso Que O Nome É Estabilizador De Imagem É Muito Bom Eu Gostei Demais Lembrando Que Descrição Desse Vídeo Beleza Fiquem Com As Imagens Que Eu Fiz Para Vocês Es e Legenda Adriana Zanotto 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 Compartilhar com seus amigos nas redes sociais E nos vemos em um próximo vídeo Falou!